É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê menor, essa é baseada em fatos reais, hein? É baseada em fatos reais Conheci uma novinha, tinha mó cara de sandra Falavam pra mim que pra base não ia Chegando lá ia ficar com vergonha Ia ficar com vergonha Ia ficar com vergonha Pra pagar uma bebê nós já tem o macete O jeito perfeito pra tu estregar Vem, novinha que é devagarinho que eu vou te botar Vem, novinha que é devagarinho que eu vou te botar Vem, vem, novinha que é devagarinho que eu vou te botar No quarto fechado que a história muda, apaga a luz e começa a entrar Vem, novinha que é devagarinho que eu vou te botar Vem novinha que é devagarinho que eu vou te botar Bota, 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 bota aqui Bota, 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 tá tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 tá tudo em mim Conheci uma novinha, tinha mó cara de santo Falavam pra mim que pra base não ia Chegando lá ia ficar com vergonha Ia ficar com vergonha Ia ficar com vergonha Mas bebê, nós já tem o macete O jeito perfeito pra tu estregar Vem, novinha, quer devagarinho que eu vou te botar Vem, novinha, quer devagarinho que eu vou te botar Vem, vem, novinha, quer devagarinho que eu vou te botar No quarto fechado que a história muda Apaga a luz, comece em lá Vem, novinha, quer devagarinho que eu vou te botar Vem, vem, novinha, quer devagarinho que eu vou te botar Vem, novinha, quer devagarinho que eu vou te botar Vem, vem, novinha, quer devagarinho que eu vou te botar Vem, novinha, quer devagarinho que eu vou te botar Bota, bota, bota aqui Bota, 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 tá tudo em mim Bota, bota, bota aqui, bota, bota, bota do de mim Bota, 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 bota do de mim